Brincar com a gente, é se ligar com isso, tá tudo diferente Vem aí, que isso é virar e cantar, vou sair, e se você me escutar Tudo é possível, eu só acreditar O primeiro amor, não se esquece facilmente Anátil desse amor, não sabia saber da gente Meu pai diz que sou homem, e não posso vacilar Mas ainda sou criança, quer me desabafar Não consigo entender, mas não é como ser pai Quando vejo o termosco, meu coração dispara Mas há um jeito, um jeito de chamar tua atenção Pra aí que é pra você, que eu fiz essa canção Peraí, que isso eu tenho que cantar Vou sair, e se você me escutar Tudo é possível, eu só acreditar Tudo é possível, eu só acreditar